Charles III, filho da rainha Elizabeth II, que morreu em setembro de 2022, é coroado oficialmente como rei do Reino Unido neste dia 6 de maio de 2023. Confira todos os detalhes da coroação neste vídeo. Milhões de pessoas no Reino Unido e em outros países devem acompanhar a cerimônia, que terá uma parte religiosa e um espetáculo de pompa. A coroação acontece na abadia de Westminster. Charles será o monarca de número 40 a ser coroado no local desde 1066. A rainha consorte Camilla também será coroada. Os ritos da coroação são seguidos há mais de mil anos. As celebrações começam com a abertura da área em que o público poderá observar a procissão do Palácio de Buckingham até a abadia, a partir das 6 horas da manhã no horário local e 2 horas da manhã no horário de Brasília. Arquibancadas estão erguidas ao lado do Palácio de Buckingham para convidados especiais, como funcionários do Serviço de Saúde e veteranos das Forças Armadas. Às 10h20 no horário local e 6h20 da manhã no horário de Brasília, tem início a procissão do rei, que sai do Palácio de Buckingham em direção à abadia. Ao contrário da tradição, o rei e a rainha estarão em uma carruagem diferente da que era normalmente utilizada. Construída em 2022, eles chegam na carruagem do Jubileu de Diamante. A expectativa é que ambos estejam em Westminster às 11h da manhã no horário local e às 7h da manhã no horário de Brasília. Há especulação de que Charles esteja usando um uniforme militar em vez de um tipo de calça de montaria e meias de seda vestidas por reis anteriores a ele. A cerimônia será pontuada por uma música selecionada pelo próprio rei e por uma música ortodoxa grega em homenagem ao pai, o príncipe Philip, que morreu em 2021. Itens considerados relíquias cerimoniais, como cetro e coroas, serão utilizados. Charles fará um juramento afirmando ser um fiel protestante da igreja anglicana. Após todos os protocolos, o rei e a rainha retornam ao Palácio de Buckingham na procissão da coroação. Há relatos de que os três filhos do príncipe William, George e Louise e a princesa Charlotte se juntarão à procissão com seus pais em uma carruagem atrás da carruagem dourada. Desde a coroação de Edward VII, em 1902, passou a ser tradição que o novo monarca saude a população diretamente da sacada do Palácio de Buckingham. A rainha Elizabeth II, acompanhada da mãe, filhos e irmã, esteve na sacada onde assistiu ao sobrevoo de centenas de aviões durante a sua coroação, em 1953. O Palácio de Buckingham confirmou que o rei Charles e a rainha consorte Camilla manterão a tradição, mas não se sabe quem estará com eles nesse momento. Chefes de Estado de diversos países estarão presentes na cerimônia, incluindo o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, é só acessar o site do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Legenda Adriana Zanotto